A Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da 11ª Delegacia de Polícia, deflagrou na manhã de hoje operação que objetivou o cumprimento de mandados de busca e apreensão deferidos em desfavor de acusados da prática do crime de divulgação de cenas de estupro, sexo e pornografia. As investigações revelaram que um dos suspeitos atraía mulheres com as quais mantinha alguma relação afetiva para sua residência situada no Parkway, para participarem de confraternizações, nas quais ele mantinha relações sexuais com essas mulheres, enquanto outros envolvidos ficavam encarregados de filmar o ato sexual na clandestinidade sem o consentimento dessas vítimas e, posteriormente, eles divulgavam esses vídeos através do aplicativo WhatsApp. Trata-se de um crime muito grave, para o qual é prevista uma pena que varia de 1 a 5 anos de reclusão, sendo que essa pena ainda pode ser aumentada em até 2 terços, caso o agente tenha mantido alguma relação afetiva com a vítima ou se valha do intuito de vingança. É importante aproveitar a oportunidade em que tanto se falou essa semana sobre crimes contra a liberdade sexual de mulheres, para alertar possíveis vítimas que tenham tido fotos ou vídeos íntimos divulgados sem o seu consentimento ou que tenham sofrido qualquer outro tipo de crime contra a sua liberdade sexual, de que elas procurem a polícia civil para registro da ocorrência, apuração e possibilitando, assim, a posterior responsabilização dessas pessoas. A Polícia Civil do Distrito Federal conta, atualmente, com uma ampla rede de proteção e apoio à mulher. Além de duas delegacias especializadas, toda delegacia circunscricional, ela conta com uma sessão de apoio à mulher, que é composta por agentes qualificados e treinados para oferecerem o melhor atendimento e apoio às mulheres em situação de violência.